Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. O vídeo de hoje vai ser organização. Vou organizar um pouco do meu guarda-roupa. Tá muito bagunçado, gente. As gavetas estão todas assim, viradas. E com a correria, né, não paro pra organizar tudo, então vai só colocando. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do antes, compartilho um pouco do durante e depois o resultado final. Gente, não se assustem não, mas esse aqui é o antes, a parte dos cabides. Tem algumas coisas aqui caídas, algumas que eu fui empilhando aqui. Tem roupas, blusas novas que eu preciso guardar. Tem até um teclado aqui no meio. Gavetas. Estão o caos. Essa aqui acho que é a que tá menos pior. É, ó, tá até mais ou menos. Essa é o caos. É a gaveta das blusas. Não, gente, não dá pra saber. Tá uma pior que a outra. Gabriel, você não tem vergonha? Gente, é a realidade. Olha. As calças. Precisa dar um jeito nisso tudo. E vou estar separando algumas peças também pra encaminhar pra doação. Gente, como que eu vou fazendo? Vou pegando cada peça. Eles estão ali dentro do guarda-roupa agora. Olhando se é uma peça que, às vezes, tipo, eu guardei e ela foi usada uma vez. Tiro muita coisa também que, às vezes, tá dessa forma. Foi usada só uma vez, mas pra guardar limpinho, né? Não guardar roupa organizada. Eu prefiro tirar e lavar. Mas aí eu vou separando. E separando as peças que estão limpas e vão voltar direitinho pra gaveta por categorias. Porque aí depois eu já tenho as peças de cada gaveta específica pra direcionar. Eu acho que fica mais fácil dessa forma. Tem muita coisa aqui que é de cabide também. Ou das caixas organizadoras ali do lado. Vou separar tudo isso. Eu sei o lugar onde fica cada uma. Já é definido aqui. Então, fica mais fácil. Mas se você ainda não tem locais definidos pra colocar cada peça. Já pensa, fala, ó, vou separar shorts, calças, pijamas. Eu tenho também aqui a gaveta de peças íntimas. Vai separando dessa forma que depois você consegue direcionar melhor em cada espacinho que você tem disponível aí. Acho que essa é uma dica boa. Ó, tricô, gente, esse vídeo vai ser muito falado também. Porque eu preciso ir dando as dicas pra vocês, né? Tricô não é indicado colocar em cabide. Porque querendo ou não, né, pode estragar as peças. Elas vão ficando tortas. Eu sempre enrolo dessa forma. Faço uma dobra e deixo mais enroladinho. Assim, depois coloco eles empilhados. De uma forma que eu consiga... E aí 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 Gente, a gaveta de pijama já limpei, já organizei tudo. Pijamas de frio, os de calor aqui na frente. Tem vários pra guardar também. Aqui é aqueles conjuntinhos de top de renda, sabe? Com um shortinho de renda. Aqui também. E aqui tem algumas meia calça e uma calça de moletom. E gente, dei uma organizada aqui nos cabides, ó. Nas peças que já estavam aqui. Tem várias que é pra colocar aí. E dá uma olhada na quantidade de cabides que estavam lá sem nada, gente. Tô boba. Mais uma gavetinha pronta por aqui. Coloquei aqui todos os sutiãs. As meias eu coloquei aqui. Tô precisando muito, gente. Vou fazer uma compra de meia. Porque tem umas. Essas aqui, ó. É mais, tipo, só quando vai pra, sabe? Pra fazenda, alguma coisa assim. Que elas estão bem velhinhas mesmo. Essas menorzinhas é de usar com aqueles tenizinhos ou sapatilha. E essas aqui, gente, é as que eu usava com botina. Então, eu uso elas com bota. Essas coisas assim. Aqui calcinhas mais básicas. E aqui pra trás as calcinhas de conjunto. Ficou dessa forma. Gente, por enquanto, a gaveta de blusinhas, ó. Tá dessa forma. Aqui tá a parte de blusas de academia. Bermudas, calça. Aqui é de manga longa. Esses dois aqui são vestidos de malha. Aqui. Até aqui são blusinhas de alcinha. E depois camisetinhas mais simples mesmo. De ficar em casa. Essas aqui são mais que eu uso pra sair. E aqui é tudo de manga comprida. E tem de gola alta. Tem gola normal. Essa aqui é térmica. Essa aqui também, ó. Mas ficou dessa forma. Acho que é mais fácil. Porque aí eu só venho, pego um. E depois dobro e coloco de volta. Gente, essa gaveta aqui é de short jeans. Esses shorts coloridos. Coloquei também alguns de tecido. Tá aqui por baixo, ó. Mas aí ficou dessa forma. Dividido metade, metade. Agora, essa daqui, na parte de cá, tem calça leg, calça montaria. Aqui tem algumas camisetas da faculdade. Que eu fiz várias, gente. Eu mesma que pegava pra organizar e vendia, né? Pro pessoal. Pegava as encomendas. Aqui tem um vestido branco de lés que tá guardadinho. E aqui vestidos de festa. Esse aqui eu vou pegar um saquinho pra colocar ele também. Aqui por baixo também tem novo, ó. Vestidos, conjuntos. E agora, por último, eu vou organizar essa daqui, que é a gaveta de calça jeans. Tá bem bagunçadinha. Eu vou ver se eu preciso tirar também algumas peças. Gente, a gaveta de jeans, por enquanto, ficou dessa forma. Aqui tá as calças jeans skinny. Coloquei essa sombrinha aqui. Porque tá sobrando um espacinho. Do lado de cá, coloquei todas as jeans flare. Tem mais algumas pra colocar aqui. Então, vai ficar bem cheia. Mas, mesmo assim, eu tirei várias peças.